O meu nome é Carlos Martinho e eu venho um bocadinho de falar de um estudo que foi desenvolvido em 2021, um ano passado, que tentou caracterizar a população portuguesa de jogos de tabuleiro. Isso é algo que ainda não foi feito no passado, é algo que já houve tentativas fora fronteiras, mas que em Portugal nunca tentou ser feita. E a ideia é um bocadinho de caracterizar o perfil daquilo que é um jogador no hobby de jogador de jogos de tabuleiro. Isso foi feito no Instituto Superior de Técnico, onde sim ensina-se jogos de tabuleiro. Existem, há 15 anos que nós ensinamos até, temos uma cadeira de game design que a componente analógica é uma parte fundamental do ensino, porque é onde encontramos maior lacuna na literacia digital dos nossos alunos. e o Inasquideiro, o Instituto de Investigação. Isso foi feito no contexto de uma tese de mestrado, de agora mestre Miguel Antunes, e foi feito em colaboração com vários peritos em jogos de tabuleiro portugueses, entre os quais o Miquel, que foi provavelmente o mais constante ao longo desse trabalho. Como é que se caracteriza um jogador que participa no hobby de jogos de tabuleiro? Nós tentamos responder a essas sete perguntas, que é quem são, tentar criar uma caracterização demográfica dessa população, quando jogam, o contexto temporal dessa mesma atividade, o contexto especial, onde jogam, o que é que é importante no contexto de jogar, com quem jogam, o aspecto social é indispensável a essa atividade, mas também como é que compram e o que compram, o que tipo de jogos preferem, o que é que valorizam dentro desses jogos que jogam, e finalmente, aquilo que pessoalmente acho que é o mais desafiante, o que os motiva a jogar. Então, quero perceber, e aí claro, pessoas diferentes terão gostos diferentes, mas no geral, o que é que motiva é tentar criar aquele que é o modelo, que é algo que não existe também. Os jogos digitais já têm imensos estudos, imensos modelos de motivação dos jogadores, uns baseados em personalidade, outros não, mas não existe nada disso ao nível dos jogos de tabuleiro, e nós estamos apontados a dar o primeiro passo. Claro que em 10 minutos não dá para apresentar os resultados disso tudo, por isso aquilo que eu me proponho de fazer hoje aqui, e é rapidamente passar no quem são, tentar fazer a caracterização demográfica dessa população, e aliciar-vos com esses dados, a estarem atentos, porque eles vão sair mais à frente durante o ano. Então, quem são esses jogadores? Essencialmente, esse estudo foi feito através de um questionário que teve disponível durante 3 meses, entre março e maio de 2021, tivemos 256 submissões, a quem agradecemos, porque era um questionário, quando também relativamente grande, as pessoas conseguiram responder a tudo, agradecemos no fundo do coração. após retirar duplicados, questionários incompletos, mesmo assim ficamos com 247 enterradas, que isso aqui é um valor, que eu penso, muito bom do ponto de vista da população portuguesa. E eu penso que esses dados são importantes para toda a gente, para quem joga, para quem faz jogos, para quem vende jogos, para tudo, e por isso eu penso que isso é importante, independentemente, depois do valor individual, que nós vamos perceber, digamos, o espectro dessa população. Se nós também queríamos jogadores que estivessem no lobby, ou seja, estivessem por hábito de jogar, e não apenas estivessem jogado uma ou duas vezes, em média, nós podemos olhar que os nossos participantes tiveram cerca de 109 jogos na sua coleção. O que é um bocadinho enganador, porque se nós olhamos mesmo nos pós-dados, o que vemos é que 50% da população tem entre 20 e 100 jogos na sua coleção, em termos de uma mediana de cerca de 50 jogos. Já é um valor apreciável em termos de coleção. E esses são os nossos jogadores. Agora isso é uma escala logarítmica. Uma coisa que também ficamos contentes é que apanhamos população desde jogadores que jogam, mas não possuem jogos, mas que jogam regularmente, até jogadores com vários milhares de jogos na sua coleção. Corrado? Mas esses não são, digamos, o exemplo. Se nós olhamos aqui, digamos, para este grama, nós vemos que a maioria está entre os 20 e 40 jogos, na coleção, mas a mediana mantém-se na mesma, aos 50. Em termos de género, pronto, e aqui, quando eu me referir a mulher ao jogador, ao jogadora, o que eu quero dizer, que são pessoas que reportaram, identificar-se, como sendo o género feminino, no momento do questionário, e a mesma coisa para o jogador. nós temos aqui um quarto, das submissões são mulheres, ok? E três quartos homens. Temos uma participação reportada como não binária, e por isso não vou identificá-la nos gráficos, porque retiraria a anonimidade, mas os seus dados são considerados na aplicação. Se já olharmos para a idade, para a idade dos nossos participantes, temos que os participantes, lá está, isso representa cerca de 50% da população que joga, por isso podemos ver que as mulheres que jogam estão entre os 27 e 35 anos, com uma mediana à volta dos 30 anos, onde temos um pico, de participação do público feminino, e os homens são um bocadinho acima. Aqui só estou a apresentar as estatísticas descritivas, nós devemos fazer testes de estatística, que é uma olhada disso, mas claramente parece que o público masculino é mais velho do que o público feminino, com uma média de cerca de 37 anos, percebeu, mas posicionado entre os 32 e os 45 anos. Se nós olhamos ao longo, aqui temos basicamente binos de 5 anos, podemos ver que existe aqui um platô, a maior parte dos 14 anos, 30 e 40 anos, e em termos do público masculino, não existe aqui uma diferença significativa, mas existe aqui um pico em termos do público feminino. Uma coisa que é interessante perceber é que à medida que a idade avança, a proporção de mulheres desaparece, reduz-se. Mais uma vez, são factos, por isso eu não sei se daqui a 5 anos se voltássemos a fazer esse estudo se mantinha, e é uma característica relativamente escara, ou se temos aqui uma franetonda que se vai propagando. Não sei. Não temos secularidade, existe uma predominância de advogadores com ensino superior e ensino secundário. Mais uma vez, uma coisa que pode ser interessante é ver que à medida que os participantes decidiram passar mais tempo na academia ao longo das suas vidas, vemos que a proporção feminina aumenta. Se olharmos, por exemplo, a proporção de mulheres com doutoramento estamos quase nos 50%. Por isso, isso também é interessante de reparar. Em relação ao estado civil, porque pronto, há sempre aquela crença que as pessoas que jogam, as pessoas têm tempo, agora tenho família, não tenho tempo para jogar. Correto? Eu acho que esses dados servem um bocadinho para desmistificar tudo isso. Não é como uma coisa que vocês não saibam, mas lá fora. e então nós temos aqui quatro estados, solteiro, divorciado, casado e pessoas que decidiram reunir-se sem qualquer registro legal. Uma coisa interessante é que se nós juntarmos pessoas que tenham companheiro de vida e pessoas que têm companheiro de vida, vemos que isso está equilibrado. Ou seja, temos 50, quase 50, 50 e temos isso. Depois temos aqui a proporção ao longo do tema, mas eu penso que isso seja relativamente normal em relação à população em geral. Não traz nenhuma informação que nós não conhecemos. Agora o resto, os meus últimos dois minutos, o que eu vou fazer é falar das outras dimensões e dizer que perguntas é que elas tentam responder. Ah, e se depois vocês me apanharem no corredor, ou se quiserem saber sobre isso, terei todo o gosto de apresentar-vos esses dados. Primeiro, quando jogo? O que é que nós tentamos saber? Tive jogadores, são jogadores casuais, são jogadores dedicados, que é uma distinção importante feita em videojogos, mas eu penso que perfeitamente vale no ponto de vista de board games. Quanto tempo jogo a duração do hobby e o impacto do hobby, se esse é um impacto que foi aumentando ao longo da vida, reduzindo ao longo da vida, a regularidade das sessões, jogam. Quantas vezes jogam por mês? Que tipo de jogos jogam? No sentido da sua duração. Ok? Porque nós gostamos de jogos com que duração. E para esses vários tipos. Depois, a parte onde jogam, tem espaço para jogar própria? Ou não? Tem espaço para guardar jogos? Ou não? Qual é a importância do ambiente? Distração, luz, etc. O que é que valorizam mais quando estão a jogar? E como é que encaram a primeira abertura do jogo? Pegam as peças todas e querem jogar inicialmente? Ou fazem disso uma experiência? Correto? Há bem, tanto unboxing online, se calhar existe alguma coisa aí. Depois, com quem é que joga? Tem jogadores na família? Jogadores de jogos de tabuleiro, sempre. Os amigos também jogam? ou não? Os colegas do trabalho? Levam jogos? Jogam jogos no trabalho? Ou não? E com quem é que jogam regularmente? Verso com quem preferem jogar? Às vezes nós jogamos com umas pessoas, mas se calhar preferimos jogar com outro tipo de pessoas com quem não temos tanta oportunidade de jogar. E quanto às outras três perguntas? Relativamente às compras, que é, ok, quais são as coleções de jogos? O que é que valorizam nessas coleções? Valorizam ter múltiplas pressões do mesmo jogo, ou não? Quais são as suas perspetivas em relação às versões analógicas digitais, eventualmente híbridas? E qual é o processo da adquisição dos jogos? Onde é que obtém informação? Que tipo de canais prefere? Etc. Depois, em relação ao que jogam, que é, há aqui várias questões que são sempre de debate interessante online, que é, qual é a importância dos mecanismos versus a ficção? O que é que os jogadores de jogos de tabuleiro valorizam mais? Gostam de adaptar regras ou preferem usar as regras out of the box? Qual era o tipo de ficção preferida? Algo mais fantasioso ou algo mais próximo da realidade? Valorizam a personalização das suas personagens nos jogos? Algo que acontece nos videojogos, mas não acontece tanto nos jogos? E, finalmente, quais são os géneros favoritos dos jogadores de tabuleiro portugueses? E a última pergunta, por que jogam? Ou seja, qual é a motivação para jogando? E nesse caso, o que nós criamos foram duas dimensões, 12 dimensões de motivação, mais uma vez, com discussão cumpridos, e isso vai nos servir para criar um modelo motivacional para tentar termos uma classificação e dizer, ok, essas pessoas gostam desse tipo de jogos e, se calhar, jogam bem com outras pessoas que gostam do mesmo tipo de jogos. Isso pode ajudar também a perceber quem desenha os jogos, para quem é que está a desenhar esses jogos e que tipo de público poderá estar a atrair ou a excluir nesse mesmo processo. Pronto. Essencialmente é isso. Agora tenho aqui os outros dados que eu vou passar. Só a última coisa que eu vou deixar aqui o meu contato. Se não me apanharem por alguma razão, tenho aqui o meu contato que é carlos.martinho.com.pt Se quiserem entrar em contato comigo ao falar sobre qualquer uma dessas questões, eu tenho aqui os dados, posso apresentá-los se tiverem curiosidade. Espero que estejam atentos porque isso será, não sei se será publicado no âmbito da leira e a sala pessoal não, mas será publicado em breve e esses dados serão... Mas acho que temos mais uma das minhas para ver os dados. Acho que vocês querem ver os dados. Se quiserem ver alguma daquelas perguntas, estarei todo o gosto em fazer. Querem? Mas eu só tenho tempo a mostrar alguns porque como podem ver são 45 slides. mas talvez as questões motivacionais eu acho que são muito... As questões motivacionais são aquelas que vou me levar mais para explicar. Mas eu posso apresentar pelo menos quais são as dimensões que nós usamos, por exemplo, e apresentar os dados. Se concordarem, vamos de em frente. Então, em relação às questões motivacionais. Ok, estamos aqui. O estudo foi entre março de 2021 e maio de 2021, no ano passado. Essas são descrições descritivas e não fizemos toda a parte estatística para dizer que sim. E foi online, não foi? Foi. Foi. Período de pandemia. E era um formulário tipo Google Forms múltiplo com uma centena de perguntas. Qual tem a coisa a ser? Mais que nada. Não sei se algo mais que sim. Eu agradeço imenso. Porque vão-nos ajudar a perceber melhor esse panorama nacional. Sim, Patrícia. Pode mandar-me para a associação de... Sim, por isso. Sim. Foi. Então, tem... Eu tinha que separar. Sencialmente. O Miquel foi o nosso canal da diretora para toda a comunidade. E é assim, é algo que... Como eu falei, isso é um momento estático, não é? Que é 2021. Eu acho que isso seria importante não necessariamente todos os anos, mas termos isso de X em X tempo para perceber a evolução desta mesma panorama. Eu acho que ajudaria toda a gente desde a pessoa que joga à pessoa que está a produzir conteúdo à pessoa que está a ter um negócio relacionado com isso a perceber um bocadinho quais são as necessidades. E uma coisa que também não fizemos é que neste momento isso é global mas que também pode ser interessante eventualmente perceber uma localização. Se foi tudo em Portugal ou questionar era em português para evitar... Ou seja, qualquer pessoa que tenha respondido tinha que receber por português e isso era uma forma de, no fundo, estamos a caracterizar a população pelo menos que fala português. E começar por isso e encorajar pessoas no estrangeiro a pegarem no nosso questionário e fazer uma adaptação e comparar porque isso acho que ajuda a perceber no fundo são dados valem o que falam mas são os dados que nós temos é pouca informação que nós temos e podemos ajudar a tomar decisões ou a perceber melhor o que poderá ser feito num futuro mais próximo. Havia mais uma outra pergunta desse lado? Sim, antes dos dados. Sim. O único final do estudo é repetir daqui a um ano que a distribuir-se as alterações é fazer isto de uma forma mais oficial que nos outros países a gente está a fazer uma comparação e isso não seria importante fazer a nível nacional não em território de Portugal mas em vários distritos ou... Certo, é o que eu estava a referir localizado dentro de Portugal apesar de nós não temos muitos dados por isso o que eu suspeito é que não sei se nós conseguiríamos um universo representativo que permitisse depois tirar grandes conclusões mas é sempre possível fazer. Nós achamos é que eram tantas as perguntas nós entrássemos ainda mais nas características demográficas as pessoas chegavam a 50 e ainda não começaram a perguntar nada sobre todos os jogos eu estou aqui só para lá de mim se calhar vou mandá-lo pensar outra vez mas concordo porque quanto mais dados melhor pronto, então essa é a primeira essa é digamos de uma forma geral para quem quer ir à função mais cedo essa é é o único slide é basicamente ou seja estes são os valores isto aqui tem a média e o erro normalizado e aqui tem o pronto, para quem percebe isto aqui tem basicamente o primeiro quartil neste caso é o segundo e terceiro quartil de sobrepostos isto é o valor mínimo isto é o valor máximo estas barras representam 50% da população e aqui temos a média e o desvio padrão normalizado por isso nós podemos perceber que o contexto social é visto como sempre como mais importante praticamente razão depois temos os mecanismos a exploração dos mecanismos que é super crítica ou seja se nós olharmos a outra a questão da imaginação vem logo a seguir mesmo assim se não está assim tão separado depois temos a questão simulacional também está um bocadinho relacionada com os mecanismos que vem a seguir e depois temos essas duas que são as menos importantes portanto reparem que isso era eu discordo totalmente isto era eu concordo totalmente e isto é tanto faz estou até com isso os aspectos que não que as pessoas discordam que seja um motivo pelo qual jogam em particular são a competição e o colecionismo que eram dois vetores que foram apontados como importante registar pronto e aqui são os mesmos dados só com uma perspectiva diferente já agora passando pronto isso para quem quiser a versão resumida é essa a versão mais ponta a ponta essas são as 12 dimensões que nós consideramos importantes já agora quando a gente perguntou qual era o objetivo desse estudo isso tinha três objetivos principais primeiro criar uma caracterização que não existia da população portuguesa a segunda é de criar um modelo que nos permita ajudar as pessoas por exemplo a perceber o que é que precisa-se motivar a jogar e poder recomendar eventualmente jogos para essas pessoas e terceiro ver se existe uma relação ou não com personalidade que é algo que acontece muito nos videojogos muitos modelos de motivação estão relacionados com maneiros da psicologia e nós disso não estou aqui a falar hoje mas isso é o terceiro objetivo deste tema quanto às 12 dimensões que nós acabamos por identificar como relevantes para caracterizar o que motiva o jogador estas são as de ficar conflito os jogadores que gostam nos jogos são que podem tomar ações diretas contra os jogadores no contexto do jogo claro evidentemente competição os jogadores que gostam de perseguir objetivos e construir estratégias que se apóem diretamente aos outros jogadores e aqui mais uma vez temos uma escala de 1 a 7 em que a pessoa tendo um dígito discordo totalmente não me revejo nisso o 7 concordo totalmente é exatamente por isso que eu jogo e aqui é tanto faz não me importa e aqui temos então digamos os dados para conflito e competição como podemos ver a competição está ali depois temos a componente social que são os jogadores que valorizam a interação social com outros jogadores durante o jogo isso claramente está lá em cima poucos jogadores preferem por exemplo jogar solo ou coisa assim muitos jogadores solo acabam por jogar porque naquela altura ou para aprender as regras para ensinar a outros há aqui vários contextos interessantes que surgiram manipulação social que são os jogadores que gostam de jogos psicológicos onde a ideia é eu ganho se for bom a fazer tudo é fincanagem o seu dedo dos outros jogadores desde um mecanismo tão simples como auctions também escapava não em português mas há outras mais 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 vincados depois outras aqui é descoberta que identifica jogadores que gostam de explorar e criar um conhecimento profundo das regras e mecanismos do jogo que geralmente é comum a todos os jogadores de jogo gostam dessa componente e o desafio que é os jogadores gostam dos obstáculos de serem desafiantes durante o jogo e gostam dos ultrapassar essa ideia de um jogo de tabuleiro é também um desafio em si obriga a pensar e aprender a ser impensos dito atenção mais uma vez estamos a falar de pessoas que já estão no lobby e que já jogam há algum tempo se calhar pessoas que estão a entrar esses valores seriam completamente diferentes mas no fim se calhar após estarem no lobby após alguns anos a ideia é que provavelmente ficarem nesse tipo de dimensões depois temos a estratégia que identifica jogadores que gostam de jogos onde a mestria estratégica e a habilidade são os principais determinantes em vez da sorte por exemplo e aqui no jogo de tabuleiro claramente ninguém gosta muito dos seus resultados estragados por uma questão que hoje não controlam o poder tem a ver com os jogadores que são motivados pelo engine correto pela construção e acumulação de recursos ao lambuja em termos mais da componente ficcional temos a história que são os jogadores que valorizam elementos de jogos e que os ajudam a criar uma história ao longo desse mesmo jogo e que são motivados por que essa história existir no jogo e como podemos ver isto temos um aspecto positivo isso é sempre visto como algo positivo e fantasia que são os jogadores que gostam que temos de fantasia ou baseados em realidade mais que permitam experienciar algo que não podem na mão real temos aqui os dados relativamente e finalmente penso que seja outro são os jogadores que têm especial apreciação pelos elementos físicos do jogo o que é cada momento há uma característica dos jogos de tabuleiro como podem ver mesmo assim não está cá em cima correto valorizam mais as mecânicas muito do que se calhar os elementos físicos por isso há uma coisa que me é interessante e o design é em que identificam os jogadores que valorizam toda a componente estética das componentes aprecia pelo jogo não na parte táctil mas na parte estética que também existe noutros lugares isso no fundo são as mesmas dimensões hoje são os mesmos dados que vocês viram mas agora todos compradados no meu último slide para a comparação e aqui mais uma vez temos aqui já agora só estratégia história social manipulação social poder no engine o objeto físico fantasia a descoberta de mecanismos o design estético conflito com outros jogadores competição com outros jogadores e o desafio oferecido pelas mecânicas do jogo pronto aquilo que já agora para os curiosos que nós já fizemos e estamos à espera a estar submetido estamos à espera de resposta a ideia é nós pegarmos nisso e encontramos que existem correlações entre as suas variáveis em que os jogadores que preferem determinadas coisas também gostam de outras e nós estamos a tentar criar um modelo temos um modelo a proposta de modelo com 13 e um modelo com 5 dimensões que tenta fazer essa correlação entre essas várias variáveis pronto mais uma vez obrigado por ainda se deram curiosidade nos outros dados é só falarem comigo e eu terei que todo o gosto de apresentá-los e eu terei que nos vamos pro